Outro assunto que também precisa despertar o nosso interesse é o alcoolismo. O alcoolismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma das doenças mais importantes, que mais acomete as pessoas mundo afora, a terceira doença que mais mata no planeta. E, sendo assim, precisamos trabalhar para evitar que ela se alastre. É comum o hábito de beber, mas beber com prudência, com cautela sempre. Eu estou recebendo aqui no estúdio a doutora Tânia Miranda, que é assistente social, e vai conversar conosco a respeito de um evento que acontece amanhã, que é o seminário para combater o alcoolismo, que tem o alcoolismo como tema central. Doutora, obrigado. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Qual o objetivo de vocês nesse debate? Obrigada, João Elson. O objetivo da Irmandade de Alcoólicos Anônimos nesse debate, primeiro porque o Brasil está completando 72 anos que existe a Irmandade. A Irmandade, os alcoólicos anônimos estão há 72 anos. Há 72 anos, né? E sempre, em alusão a essas datas, a Irmandade faz eventos que levam exatamente a mensagem da Irmandade para a sociedade. E, de modo especial, amanhã, de 8 às 12h30, no Colégio Zacarias de Góes, no antigo liceu piauiense, com inscrições gratuitas, vagas limitadas, mas as pessoas, os profissionais que se interessarem podem buscar hoje, fazer suas inscrições, certificados também para os participantes. E vai ser muito importante esse debate, porque, como o alcoolismo é uma doença que atinge as diversas áreas da vida da pessoa, agora mesmo nós vimos aí a história de beber e dirigir, é complicado, né? Então, assim, mexe com tudo, com todas as áreas, desde a saúde, família, trabalho, a economia mundial do Brasil. Aliás, as pessoas imaginam, assim, que podem beber e dirigir, imaginam também que podem beber e não se tornar alcoólatras, beber é uma coisa normal. É preciso ter essa tensão para não se tornar uma alcoólatra? Com certeza. Como é que isso funciona? Funciona, sim. O alcoolismo, ele dá muitos sinais, né? Essa história, assim, realmente, para você se tornar alcoólico, em média, 10, 15 anos, né? Mas, nesse período, né, se você bebe com frequência, vai dando sinais, né? Ele vai te comunicando isso. Comunicando. A família mesmo percebe. O comportamento da pessoa começa a ser diferente, né? Começa a faltar o trabalho nas segundas e vésperas de feriados, ou nas sextas-feiras, né? Começa a ter comportamentos inadaptativos na família, né? Problemas inter... As relações, relações com os familiares, né? A própria violência verbal, né? E física, acidentes. Se você quer saber se alguém tem problema com álcool, pergunte se ela já teve algum acidente doméstico, no trânsito, né? Começa a chamar a atenção disso. Olha, é muito importante. E o que pode ser feito? A Irmandade trabalha de que maneira para ajudar? Olha, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, só o nome já está dizendo tudo, né? É uma irmandade, né? São homens e mulheres que se reúnem, né? E compartilham suas experiências, forças e esperanças para a sua recuperação no alcoolismo, mas também ajudando outros a se recuperarem. Então, na Irmandade, existe uma programação para isso, né? O programa é feito através dos 12 passos, participando nos grupos que existem em todo o mundo, né? No Brasil, aqui no Piauí, nós temos 123 grupos, né? Em média, 70 na capital, né? E o restante, o interior do Estado. Ah, quer dizer que tem no interior também já existe, né? Tem em 53, tem em Picos, Parnaíba, né? Com Jesus, Floriano, todas essas cidades maiores. Isso é muito importante, esse amparo. E o mais importante, Joel, é que é um recurso para a comunidade, não precisa pagar nenhuma taxa, né? O Alcoólicos Anônimos não trabalha... Para ganhar dinheiro. Não, não, não. Para arrecadar nada. Então, é só o amor e a vontade e o querer de ajudar para si e para os demais. Quem acompanha pessoas que enfrentam esse problema também precisam de treinamento, né? Psiquiatra, psicólogos, precisam ser capacitados para isso. De alguma maneira, o seminário também pode ajudar concedendo essas informações. Isso, com certeza, né? O AA, a entidade, a nossa entidade, ela não trabalha com profissionais, mas ela coopera com os profissionais, que é o que ela vai fazer amanhã, né? Ela está dando oportunidade, através desse seminário, levando temas de interesse para nós, profissionais, né? Porque eu sou também uma profissional. Que faz esse acompanhamento, né? Isso, é. E eu acho que a sociedade toda, Joel, ela precisa de informações sobre, não só a questão do alcoolismo, mas o uso de toda a droga, das demais drogas. Porque tem tido, quer dizer, o mundo tem muitos prejuízos, né? Com a história do uso abusivo de drogas. É verdade. E álcool é droga, nessa perspectiva, também é, tá? É, é, é. Legalizado, mas é. E então você precisa ter muita cautela, muita prudência. Então as pessoas, olha, eu vou deixar esse telefone aqui, que é o telefone que está aqui, que é o 3-2-2-1-81-12, tá? Isso. Que é o da entidade aqui no Piauí, aqui em Teresina, na verdade. Que tem picos aqui e também tem parnaíba. Isso. Mas eu vou deixar esse telefone, vou deixar um aqui para você que está precisando desse tipo de orientação, desse tipo de cuidado. 3-2-2-1-81-12, tá? Então se você tem casos de alcoolismo, por favor, entre em contato, porque a Irmandade está disposta a ajudar e ajudar, como eu disse aqui, a doutora Tânia, sem interesse nenhum. Nenhum, só de recuperar, né? E o site também, né, que para quem se interessar... É o aapiaui.org.br. Isso, muito bem. Aapiaui.org.br. Muito bem. Doutora Tânia, muito obrigada pela participação. Muito obrigada, nós é que agradecemos. O seminário acontece amanhã lá no Liceu Piauiense, a partir das 8 da manhã até o meio-dia, de graça as inscrições. Pode ligar nesse telefone aí para pegar mais informações. Isso. Doutora Tânia, muito obrigado. Muito obrigada.